Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas 30 Marques. Opa galera, sou Daniel e o Milião Molo. E como vocês já estão vendo, o vídeo de hoje vai ser todo diferente. Não sei se todos estão pegando a referência. Bom galera, estamos gravando assim, cada um em um canto, separado, com essa linha aqui no meio. Porque era exatamente assim que a gente gravava no início do canal. Isso porque eu morava em um lugar e o Lucas morava em outro. Mas mesmo a distância, morando separados, isso não impediu da gente de criar um canal e gravar juntos. É, mais ou menos juntos, né? Porque cada um ficava na sua cidade, gravando do seu quarto. E como eu estava em Goiânia e o Dani estava lá em Rio das Ostras, a gente ficava com esse foninho aqui pra um ouvir o outro. Porque assim, quando o Dani falava uma coisa, eu sabia que era a minha hora de falar. E aí tinha todo o trabalho de colocar um vídeo do lado do outro, sincronizar os áudios e ficar assim como vocês estão vendo agora. Essa era a única forma que a gente podia fazer, bem a moda antiga. Bom, o canal foi criado. A galera começou a gostar dos temas, das ideias variadas. Do nosso jeito engraçado de apresentar. E aos poucos a galera foi chegando, chegando, comentando, compartilhando, se inscrevendo, deixando o like. E com o canal crescendo, quando a gente atingiu um milhão de inscritos, decidimos arriscar tudo e ir para São Paulo. E essa ida pra São Paulo, galera, foi uma grande aposta, onde a gente arriscou tudo. E deu tudo certo. Passou um milhão e aí, do nada, a gente fez uma festa de três milhões. E aí, galera, não parou mais. Foram quatro, cinco, sete, dez, quinze, dezesseis, dezessete, oito, dezenove, vinte e um, vinte e três, vinte e cinco milhão. Nossa, tô até cansado já de contar. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Sei lá quantos inscritos, pô. E olha só, galera. É aqui que nós chegamos. Trinta milhões de inscritos. Trinta milhões? Você já pensou na quantidade de pessoas que tem nesse número? Não, mano. Eu achava que um milhão era muito... Trinta milhões é... Quê, mano? Não, eu tava revendo, né? A gente já passou do um milhão, óbvio. Cinco, dez... Dez, que já é um marco muito grande. Quinze, vinte... E depois, trinta milhões, mano. Como assim, gente? O canal chegou nessa marca de trinta milhões em poucos anos, galera. Começamos lá no final de 2013. Comecinho de 2014, a gente começou a levar o canal a sério. Então, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Vai fazer seis anos agora. Tem cinco anos de canal. O ano que vem vai fazer seis anos. Um bebezinho ainda, né? Podemos dizer assim. Um bebezinho prodígio. Prodígio, né, galera? Estamos aí entre os maiores do Brasil, os maiores do mundo. E se não fosse por vocês, a gente nunca teria chegado nessa conquista. Então, galera, não podemos deixar de agradecer a todos vocês. Obrigado àqueles que curtiram, que compartilharam, que se inscreveram, que estão falando da gente fora do YouTube. Que fala pros amigos, que comenta, que adora nossos vídeos. Muito obrigado, galera. E como já falamos, o nosso canal ainda é um bebezinho que está em crescimento. Então, podem anotar aí. Aguardem nos próximos anos que vão acontecer muitas coisas boas e muitas coisas novas. Bom, galera, e como esse vídeo não é uma retrospectiva, né? Não é um especial de 2019 e sim um especial de 30 milhões. Vamos rever, então, alguns vídeos antigos, que muitos de vocês que chegaram agora, talvez nunca assistiram. Sem contar também que se você assistiu ou não, são momentos únicos, engraçados. Que, inclusive, amigo, ano que vem a gente tem que voltar a fazer algum desses quadros, viu? De desafio. Não só eu e você. Vamos colocar a galera pra fazer. A gente vai fazer meio que um show de talentos. Aí a gente faz desafio, coloca a galera pra fazer desafio. E avalia, dá ponto. O público vota também. Beleza. Demorou? Pega aqui. É isso aí. E esse e outros reality também, né? E muitos outros programas. Se prepare aí, porque em 2020 vai ter muito conteúdo maneiro. E diferente do que a gente já fez. Bom, já que a gente já fez toda a introdução, agora a gente só vai reagir, assistir. E vamos lá, então. Beleza. Já vai começar com o quê? Com a vinheta. Vinheta boa, antiga, que é a nossa. Aqui é o Veste Porquê. Que da hora. Inclusive, dá pra voltar também. Era um quadro que a gente respondia qualquer porquê. A gente tem o Veste Responde, mas o Veste Responde é qualquer pergunta. Então, pode ser quando, onde, não sei o quê. Agora, o porquê era só porquê, né? Então, a galera mandava porquê tal coisa acontece. Porquê isso dói. Porquê não sei o que lá. A galera tinha mais criatividade, às vezes, né? É, no porquê era mais fácil, né? Bom, enfim. Dá pra gente fazer tudo isso e um pouco mais ano que vem. Vamos ver aqui o que o Diogo separou pra nós aqui. Fala, galera. Suçando a motinha? Eita. Suçando a motinha. Suçando a motinha. Eu tinha a loucura de todo vídeo querer começar de forma diferente. Então, eu falava assim. Salve, galera. De boa na montanha russa? Porque não era de boa na lagoa. Era o oposto, sabe? Mano, sei lá, velho. Não era vários. Nada a ver, mano. Queria meus nomes, né? Daniel Pneumolos. E perguntou. Porquê nossos olhos ardem quando cai sabonete? Porquê nossos olhos ardem quando cai sabonete? A gente também pegava alguns desafios no Veste Porquê. Fazia eles e depois explicava. Tipo, igual esse do sabonete. Porquê sabonete arde quando cai no olho? Aí a gente falava. Ah, sabonete arde? Quem te falou isso? Quem te disse isso? Aí a gente ia lá e ficava botando no olho pra ver se ardia mesmo, entendeu? Com certeza acontece. Com três bonecos. O que que tá acontecendo? Nossa, a musiquinha era boa. Nossa, o meu sabonete tá cheio de cabelo. A toca do pokémon, velho. O show aí, olha lá. Nossa, amigo. Ai, meu Deus. Vamos repetir um desafio desse, mano. Vai desmonetizar na hora. Vai, não, mano. Vai. Olha aqui. Nossa, amigo. Caralho, pera. Não vou aguentar, não. Surpre. Caralho, cadê? É muito ruim, gente. Não faça isso. Não faça isso em casa, de forma alguma. Seja inteligente. Olha pra gente, a gente tá sofrendo. O Daniel já sumiu. Um pedaço tá dentro do meu olho. Poxa, pabô. Lívia Adhemar fez uma pergunta refrescante. Refrescante ao sabor da bebida em casa. Mano, a gente era muito idiota, velho. Muito retardado, mano. Tipo, o que vinha na cabeça, a gente falava durante o vídeo, tá ligado? Não é tão diferente hoje, mas a gente corta mais. É, corta mais. Não vai pro ar, tá ligado? Quatro. Quatro por quê? Porque a gente completou 300 mil inscritos. Então, quatro pra gente completar 400 em pouco tempo. Caraca, 300 mil inscritos. 300 mil pra 30 milhões. 30 milhões. Que isso, hein, velho. Vezes quanto, velho? Vezes bastante. É, vezes 100. 100, mano. Ah, pode ser. Vou lá pegar água. Você era meio baiano ainda, né, mano? Você era baiano, né? Eu peguei água e peguei gelo ainda. Você cada vez volta com outra coisa. Que isso, mano? Que cara maluco, mano. Uma touca, um boné, um óculos. Um óculos, duas camisetas, eu de regata. Tava querendo ser engraçado, né? Tá legal, hein? Nossa, eu tô com uma sede, velho. Eu beberia agora. Eu também. Paria esse desafio agora, entendeu? Paria. Quase de boa. Ah, de boa? De boa. Olha ali. Caralho de gelado, mano. O cara queima minha garganta. Não, mano. Isso não é de boa, não, amigo. É ruim. É ruim. Vamos refazer? Vamos refazer. Deixando nos comentários aí todos os desafios que vocês querem que a gente faça e também que vocês querem que a gente refaça. Demorou? Por que o Lucas e o Daniel não conseguem mandar no passinho do Romano? Não sei nem. Pericles do trem. Do trem. Por que o Lucas e o Daniel não conseguem mandar o passinho do Romano? Vocês lembram do passinho do Romano? Faz passinho do Romano. Caralho, sarrada do mar. Toca o vergonho. Nossa, eu nunca consegui fazer isso. Vamos ver um pedacinho, galera. A gente fez isso no canal também. Mas, Daniel, você que é funkeiro, tá ligado? Tutts, tutts. Que porra é esse? Funkeiro, tutts, tutts. Pô, cara, é só você botar no YouTube ali um passinho e tal, um cara que... Você sabe. Você escutava isso aqui, você dançava, mano. Não, mas eu treinei, né? Pra fazer o vídeo. Não. Você já dançava. Ah, na rua, dançava isso. Não, acho que você ficava nos rolês com seus amigos e aí fica o que é o que é o Romano. Falou que não consegue, né? Porra, eu te falo, Pericles. Quem te disse isso? Na famosa. Ainda bem que eu não sabia que ele sabia dançar o passão. Que isso. Passando mal, é o passinho do Passando Mal, velho. Não, muito ruim. Tira isso, velho. Vergonha, vergonha total. Ó, toma a chileira. Que isso, velho. Ainda do lado, botei do lado pro cara pegar aí, ó, manha. Toma. Caralho, Daniel Zika Virus, mano. Nossa, foi picado pelo Zika Virus, velho. Um, dois, três, um, dois, três, três, três. Ó! Ó, agora. Nem que tem. Ó pro meu pai ainda. Bianca Trindade perguntou por que não conseguimos comer uma colherada de canela em pó. Ah, é? Quem te disse isso? Nossa senhora, velho. Nossa, canela não faça isso. Esse negócio também é perigoso, gente. Pode matar, pessoal. Dependendo de cada pessoa, pode fechar a garganta por causa da canela. E aí você fica, assim, engasgado. Não conseguimos? Quem te disse isso? Mano, você achou que era de ser fácil, né? Mano, eu já falei, eu não consigo. Pra que eu tenho que provar que eu não consigo? Eu não consigo. Não consigo. É só falar, não consigo. Não precisa provar, não consigo. Olha, eu não consigo, eu vou mostrar o não conseguindo. Canela em pó. Canela em pó. Servimos o melhor. Canela em pó. Servimos o melhor. Um, vai. Mano, eu era muito retardado, mano. Nossa, eu fiz duas canelas. Já morreu, já. Já era, mano. Não dá, velho. Mas trava a respiração também, tá ligado? Esse é o de sangue é muito bom, mano. Aração do olho. Esse é bom, mano. Esse é o de selo. Por que grampear a testa dói tanto? Foi ele mesmo que mandou, né? Foi. Grampear a testa. Olha lá, inscreva-se. Por isso que a gente tem 30 milhões de inscritos, meu amigo. Botei o like aí, ó. Fez pacto, mano. É, foi pacto com sangue, né? Porque saiu sangue. Ó. Eu botei dois, você botou também. Nossa, amigo. Ó, eu grampeei certinho, velho. Eu lembro que isso aí ele fez o unicórnio. Ele, tipo... Mano, eu fiz assim, ó. Você fez assim, ó. Meu, mano, entrou. É, mas você é burro, velho. Mas, mano. Carinha fofa perguntou. Por que gelo e sal queimou a pele? Fecha agora. Ciclo de pé. Vamos ver. Nossa, não faz isso também, galera. Não faça isso. Capiroto. Cara, capiroto. No começo, começa a esquentar, né? É. Depois, quando você abre a mão, filho. Aí eu tô com as facas cortando a pele. Queima de verdade mesmo. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Você é louco, homem. Quase perdeu a mão. A gente veio pra São Paulo. Lembra? Tirei aquela foto no metrô com a mão toda aberta assim, ó. Era por causa disso, né? Descascou a mão inteira, né? Descascou. Teve que tirar a pele, pá. Por que não conseguimos quebrar um ovo com a mão? Você que acha que é trollagem, né? Por que não conseguimos quebrar o ovo com as mãos? Ela diz assim, né? A gente disse isso. Caramba. Ovo cru faz bem pra voz? Por que ovo cru faz bem pra voz? É, os músicos, né? Ela lança várias gemadas, pá. Nossa, você não consegue, né, mano? Eu consigo. Hoje eu consigo. Antigamente, você era muito... Vamos ver. Tô cantando lá, velho. Você não faz uma noite com a minha cabeça e me deixa assim. Nossa, amigo, você era muito exagerado. Ué, você não... Eu bebi o negócio de boa. Você ficou falando... Morrendo no canto, velho. Otávio Nízeu perguntou... Aí, ó. Por que pasta de dente arde? Arde? Quem te disse isso? Ai, caralho. Olha isso, amigo. Muito sem noção, mano. O desafio tinha que ser assim, entendeu? Por que pasta de dente arde? Eu não ia ficar sanguí igual ao Dan. Mano, parece que tá passando cremezinho hidratante. Fio logo no olho mesmo, velho. Faz normal. Pra render. Render likes, inscritos. Isso aí foi do... Aqui já mudou. A gente já tava junto, né? Já, era um milhão. Em Goiânia, isso. Isso, pode crer. Especial de um milhão. A gente gravou junto. O Dani ficou alguns dias lá na minha casa, em Goiânia. E vocês viram que antes a gente tava gravando separado. Porque, como a gente disse no começo do vídeo, cada um morava em uma cidade. Mas aqui, já tinha um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Tava na casinha de Goiânia. Trocamos a câmera. É, verdade. As luzes que explodiram. Não, pode crer. Vimos comprar em São Paulo. Luz que explodiu, mano. Bota aí, ó. A luz explodindo, velho. Do nada, galera. A gente tava gravando, acho que, um vídeo pro Flans. Aí, do nada, uma luz explodiu. E aquelas aleogêneas. Aquelas que é incandescente. Que pega fogo, velho. Saiu uma barreira de fogo, caiu no monitor do Lucas. Enfiou um pedaço de vidro dentro do monitor, caiu na minha roupa. Queimou um short meu, velho. E o seu teclado. Foi, derreteu também, velho. Tudo isso por vocês, galera. Usem LED. Talvez, se a gente não tivesse mostrado agora, você não entendereia. É uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, você precisa ver esse vídeo pra você entender o porquê. Nossa, o primeiro encontro de inscritos nosso lá em Goiânia. Uma galera, mano. Foi muito legal esse dia. Eu achei que ia dar, tipo, sei lá, 5 pessoas, deu muita gente, sei lá, deu umas 30 pessoas. E aí, nesse encontro de inscritos, a galera perguntou o que a gente ia fazer quando chegasse nos 30 milhões? Não, caramba. Um milhão. Um milhão, né? Um milhão de inscritos. Que pra gente era algo, sei lá, tipo, uma grande conquista impossível. Só a porta dos fundos tinha. Tinha um milhão na época, né? Entendeu? A gente tinha o quê? 200 mil nessa época? 200 mil, 300 mil. E aí, a gente disse que quando a gente chegasse em um milhão, a gente ia fazer uma parada no nosso cabelo. Eu ia cortar, deixar o Moicano e o Dani ia fazer o contrário. O Moicano invertido. É, cortar o meio e deixar dos lados. Pra meio que fazer a união entre eu e o Dani. E aí, vamos ver aí. Bom, quando a gente chegar em um milhão de inscritos, eu vou rapar aqui do lado, rapar aqui do lado. Vai acabar no meio aqui, ó. Aí eu vou pintar de rosa. Nossa, eu ainda falei que ia pintar de rosa. Pode crer. Só que eu pintei de loiro e ficou horrível. Você entrava nas lojas e o povo olhava como. Credo. Eu ficava só de boné, mano. Tinha como. Você vai pegar tiro. Eu vou raspar no meio. Prometo, isso é dívida. Eu iria raspar a cabeça, né? Deixar o Moicano e o Daniel ia raspar no meio. Então, sem mais delongas, vamos aqui, ó. Tá, vamos lá. Sem dó nem piedade, ó. Fazendo um ratatouille. Não, se deixasse assim ainda tá legal. É, aí tá legal. Tá suave. Ah, até ficou suave ainda. Não, aí tá suave. Aí. Tá sendo legal. Legal do pica-pau, mano. Que cagado, véi. Fiquei tristão, mano. Fiquei tristão, mano. Imagina eu. Agora é feito, Dani. Obrigado, viu? Italiano de bosta. Agora é a minha vez. Obrigado aí, Italiano de bosta. Deixei até o cabelo crescer pra ficar um pouco mais esquisito ainda. Olha como é que fica. O cabelo é meio... Nossa, tá grandão o cabelo ainda, Daniel. Nem sabe que depois eu vou fazer um dread com o cabelo desse tamanho. É, porque você nunca tinha deixado, acho que você cortava, né? Curtiu. Mano, sempre que eu vejo isso, eu vejo um caminhãozinho. Podia ter pegado um caindo da Hot Wheels e soltado aí. Muito horrível, né? Mano, a gente tem que ter saído na rua assim, gravado a reação da galera, mano. Não faz isso quando chegar a 50 mil anos. Vamos fazer, mano. Ó, tipo eu. Mano, se não tivesse virado modinha esse negócio de ficar fazendo coisa no cabelo... A gente ia ficar brincando, mano. A gente já fez, né? Porque, sinceramente, isso aqui tem, sei lá, 5 anos, eu já tinha pensado em descolorir o cabelo e fazer o moicano. Então vamos fazer agora o seguinte, galera. Quando a gente chegar em 40 milhões... Tá bom, daqui a 10 milhões... A gente vai fazer um desafio lançado por vocês. Então já deixe aqui nos comentários aqui embaixo os mais votados vão pra uma outra votação depois, tá bom? Então deixa vários desafios da hora, os mais votados vão ser votados novamente. Os comentários que tiverem mais like a gente vai selecionar, a gente vai fazer um outro vídeo depois pra reagir a esses comentários e vocês vão votar novamente pra gente selecionar comentário mais hardcore, sei lá, mais da hora, feito por vocês. Pode ser qualquer desafio, mas vamos tentar inovar. Nada que outros youtubers também tenham feito, uma coisa bem diferente e também nada que... Seja perigoso, né? É, que coloque em risco a nossa vida aí, porque senão... Não, né? Não é questão de risco a nossa vida, né? Óbvio, né? Vai botar em risco a nossa vida. Mas também nada que seja perigoso, porque o YouTube não permite isso, galera. Tem que ser coisa light. E quando a gente chegar então em 50 milhões de inscritos, a gente vai refazer esse desafio aqui do... Do cabelo. Do cabelo. Vamos fazer de alguma forma diferente. Tá. Tá, eu não sei também. Você não sabe o que eu pensei? Puta, a minha irmã tinha um amigo lá em Porto Seguro. Um chifre. Não, que tinha aqui um desenho de um lobo. Um lobo com uma lua, assim. Aí a gente faz alguma interrogação. A gente faz um desenho, uma interrogação na cabeça. E um animal que a galera escolher. Não, duas carinhas. Minha carinha aqui, eu sou a carinha aqui e uma interrogação no meio. GG. Nossa, vai ficar feio, velho. Ficar feio demais. Tem que deixar uma pelugem, né? Em alto relevo. Isso. E aí aqui o cara faz o desenho na nossa cara. E aqui atrás você sabia? BS. BS. É isso, galera. 50 milhões e aí a gente tem que pintar de alguma cor. Azul e amarelo. Azul e amarelo. É isso. Tá aqui? Promessa é dívida. Então é isso. 50 milhões, galera. Vamos aí já divulgar esse vídeo aí pra galera se inscrever, tá bom? Sabendo que tem muita gente que assiste o canal e não tá inscrito também, se inscreva logo. Mas será que é preguiça ou será que porque não tem conta? É preguiça, não tem conta e tem muita gente de paraquedas, mano. Que às vezes assiste 50 vídeos do nosso canal, mas não tá inscrito. É que hoje, quando você abre o YouTube, mesmo você não tendo conta, o YouTube já sabe quais vídeos você quer assistir e ele já te redireciona aqueles vídeos. Então, mesmo você gostando do canal e não sendo inscrito no canal, o YouTube vai te entregar os vídeos. Mas se você gosta da gente e quer ajudar a gente e quer também que a gente pague mico daqui a uns milhões de inscritos, já se inscreva logo aí também, tá bom? Isso aí, cria conta, se inscreva, deixa o like. E é isso, galera. Esse foi o especial de 30 milhões. Muito obrigado por esse ano de 2019 que foi maravilhoso. E todos os outros anos também foram. E temos certeza que 2020 não será diferente. Hoje temos muitos quadros novos para apresentar, programas para apresentar, canais novos, pessoas novas, produtos novos, ó. Ó. Ó que bonita. Ó. Da hora. Vai ter aqui, ó, corrente, jóia, pingente. Colecionado, coisa pra colocar em cima da sua estante, da sua mesa. Vai ter bonequinho? Vai ter bonequinho. Tipo o Megalodon, esses bichinhos assim? É o que eles quiserem. Nossa senhora. Prepara o bolso aí, galera, porque 2020 vai tá quente. E também, quem lê o livro do Você Sabia, o antigo, pode deixar aquele lado de canto que vai vir um novo... 2, 3.0. 3.0. Já tem uns dois anos que a gente não faz, que não fez. Então esse vai vir recheado de conteúdo da hora. E todo ano vai ter livro novo também, né? Todo ano vai ter livro novo e se tudo der certo, também vai ter uns outros libretinhos no meio também. Legal. Vai ter material de escolar. Legal. Vai ter um monte de coisa. A gente podia também dar a ideia, dar início ao desenho animado, né? É. O nosso código de desenho animado também é bem legal. Bom, galera, esse ano a gente vai trabalhar muito, a gente vai ter que aumentar muito a nossa equipe. No começo, vocês viram aí, eram dois garotos, mano, querendo fazer vídeo pro YouTube. Perdido, né? Perdido. Só que, pelo menos, tinha uma boa ideia. A ideia era boa e tava traçado o caminho. Então a gente só foi... Trabalhando, melhorando. E hoje tem uma mega empresa com um monte de funcionários. Uma não. Várias empresas com um monte de pessoas trabalhando. Um monte de sócios. Um monte de gente atrelada ao canal, então. Tudo isso também pra... Fazer o canal crescer cada vez mais. E as pessoas que nos assistem também terem cada vez mais uma troca, sabe? A gente leva o... Ficarem satisfeitos, né? Ficarem satisfeitas, sabe? E agora, galera, eu queria agradecer a cada um, a cada pessoa. A você aí que se inscreveu, compartilhou, que entrou no canal e que comenta, deixa seu comentário aqui embaixo falando que é o melhor canal, que gosta dos vídeos, que não perde nenhum vídeo. Isso pra gente não tem preço. E é por isso que fazemos vídeos interessantes todos os dias para vocês. Porque vocês estão aqui já faz tempo e merecem isso. E claro, também as novas pessoas que todos os dias vêm até o canal. Então, isso também nos motiva muito. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Muito obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado por ser nossos amigos, né? Por assistir a gente. E continue sempre ao nosso lado. Pois nós estaremos sempre ao lado de vocês, demorou? Sempre aqui falando com uma câmera que acaba falando com milhões de pessoas. E é isso. Vamos ficando por aqui. E é isso tudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Bate aí, amigo. Tamo junto. Ano que vem, mais ainda. Tchau. 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 Tchau.